Então, boa noite a todo mundo que está aqui presente, presencialmente, na web. Antes de mais nada, queria dizer que a gente está aqui no Instituto Brincante, nosso querido Antônio Nóbrega, que aqui, nesse espaço de resistência, que acho um pouco que a gente vai falar sobre isso, para lançar o livro Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil. Temos os colegas aqui na plateia. Temos o Nóbrega e o Sérgio Mamberti, que vão aqui... Aqui a gente vai bater um papo, discutir exatamente essas políticas que acontecem, que estão acontecendo hoje. O livro é um lançamento da Fundação Perseu Abramo, com a organização do professor Antônio Rubim, da Universidade Federal da Bahia, e tem uma série de colaboradores. Américo Córdula, o nosso querido Antônio Cândido, salvo engano, essa talvez tenha sido a última publicação, embora o texto seja um texto já feito há bastante tempo, mas foi a última publicação do professor Antônio Cândido, a Deolinda Taveira, o Edélcio Mostasso, Fábio Fonseca de Castro, Flávio Aniceto, Hamilton Pereira, Jefferson Assunção, João Roberto Peixe, Jorge Bittar, José Roberto Severino, Lélia Abramo, nossa saudosa Lélia Abramo, Luiz Pilavares, Márcio Meira, a professora Marilena Schaui, Ricardo Queiroz Pinheiro, Roberto Gonçalves Lima, Samarone Nunes e Vítor Ortiz. A ideia desse livro foi justamente poder reunir uma coleção de políticas realizadas ao longo, principalmente, desses anos todos em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente das prefeituras, das cidades e do governo federal, mas, mais que isso, esses pensadores, professores, colaboradores que pensaram uma política que veio justamente atender a essa demanda que surgiu e que hoje a gente vem aí com muita dificuldade e tentando manter o pilar da cultura como um eixo de desenvolvimento dentro da perspectiva da importância que a cultura tem para justamente fazer parte do desenvolvimento da nação. Cultura está sempre ligada a políticas sociais. Então, isso discutimos muito no governo federal, porque a cultura passa por tudo. Ela passa pela saúde, passa pela educação, passa pelo meio ambiente, passa pela assistência social. E essa discussão permeou não só as discussões dentro de políticas culturais, mas até mesmo dentro da própria Eco 92, quando a gente começa a falar de meio ambiente, e na Rio+, nos objetivos do milênio que terminou em 2015, e agora nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que a cultura aparece como um quarto eixo do desenvolvimento sustentável. Então, porque está muito ligado... E o eixo mais importante, porque, justamente, como você disse, ele engloba, ele abraça. E essa discussão passa muito pela questão da priorização. Então, se a gente prioriza as políticas sociais ou as políticas econômicas, você está fazendo o quê? Colocando recursos para dentro dessas políticas. E a cultura nunca teve essa atenção. Por mais que tenha feito todo o movimento de se aumentar, de criar uma PEC, a PEC 150, para destinar 2% do orçamento para o governo federal, ou 1,5% para os governos estaduais e municipais na área da cultura, nós nunca conseguimos, de fato, lograr esse sucesso. O que é lamentável, porque 2% ou até mesmo 1% é o mínimo de dignidade, e a gente, de fato, não conseguiu. Mas eu queria, só assim, eu vou falar, o capítulo que eu escrevi no livro, é justamente sobre a construção da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi uma secretaria criada justamente num momento em que houve uma grande reestruturação do Ministério da Cultura, com a chegada do Lula e com o Gilberto Gil. Então, quando se chegou no Ministério, o Ministério estava ainda numa situação muito precária, e diria até que ainda não tinha uma estrutura para atender, de fato, a gama da nossa diversidade cultural. Ainda estávamos muito focados nas linguagens artísticas, na música, no teatro, na dança. A gente tinha uma lei Roné que atendia, era a principal política, mas que grande parte da sociedade não tinha acesso. E, com a reestruturação do Ministério da Cultura, uma das grandes novidades foi justamente poder dialogar com a diversidade cultural. E que diversidade cultural é essa? A gente tinha que descobrir, a gente tinha que saber com quem, de que maneira a gente ia trazer essa turma. As pessoas usam muito a palavra resgate, eu não gosto de resgate, não sei se o Nobre concorre, mas a gente resgata quem é bombeiro, quem está morrendo. Mas a cultura sempre esteve aí, só que nunca foi atendida por uma política. Então, houve todo um início, a partir de um diálogo permanente, aí a gente começa a entrar nos conceitos que a Marilena Schaui coloca na cidadania cultural, na democratização da cultura. E aí a gente começa a falar de acesso, a gente começa a falar do domínio dos códigos. Como é que a gente vai trazer essa turma para participar de uma chamada pública, participar, enfim, dos documentos de toda essa burocracia, de segmentos que nunca dialogaram com o governo? Então, o Ministério da Cultura faz uma grande volta pelo país no projeto chamado Cultura para Todos. O Gil e o secretário saem por 16 estados escutando, ouvindo quais eram as necessidades. E aqui em São Paulo, aqui na Vila Madalena, a gente tinha um movimento que era o Fórum Permanente de Culturas Populares, que se reunia aqui na Rua Harmonia, pertinho aqui do brincante. E a gente levou uma proposta. Muitos desses articuladores trabalhavam na arte contra a barbárie, que era o movimento do teatro. E a gente fundou esse fórum aqui no Galpão Raso da Catarina justamente para criar políticas para as culturas populares. E aí a gente falou assim, olha, a gente quer fazer uma discussão profunda de cultura popular, a gente quer fazer uma discussão sobre como criar essas políticas. E a gente levou essa proposta para o Ministério da Cultura, naquele momento, no Teatro João Caetano, ou Taíbe, não me lembro, acho que foi Taíbe, no Teatro Taíbe. E a gente levou, olha, a gente quer fazer esse seminário e propomos isso. E aí foi assim, que bom, olha, o Mambert não estava lá, estava o... o Paulo Miguês. O Paulo Miguês disse, não, olha, a gente tem uma secretaria nova, que é a secretaria do Sérgio Mambert, que é a secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, isso aqui vai cair como uma luva. E o pessoal do Rio de Janeiro também queria discutir essa questão das políticas de cultura popular. E aí a gente fez um grupo de trabalho que, durante um ano e meio, trabalhou voluntariamente para construir esse seminário. Aí chegou aqui o Eduardo Rombauer, que fez parte, na época, pelo Instituto Polis, para a gente criar uma metodologia. Aí, agora, repare, a gente tinha que fazer... E, em todos os estados, chegar para o mestre da cultura popular e dizer, nós vamos fazer uma política de cultura para você. E o mestre, rapaz, o que é isso? Que besteira é essa? Como é que a gente vai dialogar? Então, a gente criou três perguntas, que acham genial. É o que você faz, o que falta para você e o que você precisa. Era só isso. Aí a gente juntou 800 mestres e levamos, pela primeira vez, todo mundo de avião lá para Brasília. E foi uma coisa absolutamente impressionante. O Gil ficou impressionado. Foi o primeiro grande evento do Ministério da Cultura no sentido de um diálogo direto com a comunidade cultural brasileira, justamente com o segmento. Tinha os mestres do Nordeste, do Sul, que nunca tinham se visto, nunca tinham se encontrado. E também recebidos com muita dignidade, com hospedagem, com passagens para vir, alimentação, coisa que eles nunca tinham... porque eles sempre ficavam na senzala. Tinha um evento, aí lá no fundo do quintal eles ficavam escondidos, aí eles vinham, faziam a apresentação e continuavam na senzala mesmo. Na verdade, houve uma dignificação, uma valorização justamente desses artistas. Eu acho que isso é muito importante que se fale, porque justamente a Convenção da Diversidade não estabelece hierarquia. É a Convenção da Diversidade das expressões culturais. Então, não que a gente não tenha nenhuma... que a gente tenha nenhum tipo de preconceito contra as artes, mas que se tenha, vamos dizer, uma clara consciência da importância das culturas tradicionais. É isso que a gente, de uma certa maneira, trouxe, eu acho que essa dignificação, esse reconhecimento, eu acho que foi, talvez, uma das características da gestão do nosso partido, por causa dos, inclusive, dos compromissos que nós tínhamos com todos esses segmentos não representados. E essa... Bom, enfim, essa foi um laboratório para a gente construir as políticas. E daí, a gente percebeu que essa forma de criar a participação social, a gente tinha que fazer para os outros segmentos. Então, a gente conseguiu fazer com os índios, com os indígenas, imagina, estamos falando de 300 povos, a gente conseguiu fazer para o cigano, nós temos mais de 600 mil ciganos no Brasil, pouca gente sabe disso. É uma massa que talvez sejam mais estigmatizados do que todos os outros segmentos. A gente tinha a Fundação Palmares que cuidava da questão afro, da cultura afro-brasileira, então tinha uma fundação que cuidava disso, mas a CID abriu esse campo. Depois a gente trabalhou bem, o primeiro grupo, na verdade, foi o Movimento Sem Terra, que foi feita uma rede e uma formação com o Teatro do Oprimido para multiplicadores dentro dos assentamentos. A Rede Cultural da Terra. A Rede Cultural da Terra junto com o Teatro do Oprimido. E aí surgiram os pontos de cultura, surgiram, enfim, toda essa nova forma de você trazer essa diversidade cultural, trabalhamos a questão da diversidade sexual, então foi a primeira secretaria, o primeiro Ministério da Cultura do mundo a fazer uma política para o movimento LGBT, o segmento LGBT. Primeira conferência mundial com a presença de um presidente que reuniu 3 mil pessoas no Ministério da Cultura. Então, isso tudo para dizer o seguinte, bom, tudo bem, a gente precisava criar, dentro do governo federal, uma perspectiva para chegar aonde? Na ponta. A ponta é aqui, aqui, São Paulo. A ponta é o município. E, com isso, no livro, vocês vão ver, a gente tem o Sistema Nacional de Cultura, que é essa perspectiva, que é essa perspectiva, hoje ela está dentro dessa rasgada Constituição que a gente tem hoje estrupiada, de tantas emendas e tantas mudanças, mas lá está o Sistema Nacional de Cultura. E, hoje, o que a gente percebe, se a gente perdeu muito disso dentro do Ministério, dentro daquele momento, hoje as cidades estão, de alguma maneira, implantando isso que foi plantado naquela época. Então, tem uma política para a diversidade, existem vários estados e municípios que têm políticas para os povos indígenas, para a cultura popular, mas a gente sabe que, assim como o Ministério da Cultura teve um corte enorme... 43%. É, incrivelmente, é o mesmo corte aqui da cidade de São Paulo, 43,5%. Então, a gente tem uma... É muito prejudicado para nós, a gente está numa situação de absoluto esvaziamento de gente que a gente trouxe para dentro dessa política e que hoje estão aí... Poxa, mas agora eu não consigo mais... O mestre da cultura tinha uma oportunidade de trocar sua alfaia, trocar, comprar um vestimento para o seu brinquedo, e agora isso é assim, poxa, agora não tem mais, a gente tem... A gente ficou órfão de novo. Então, eles voltam a aquela... a submergir, a precisar ser resgatado de novo. Então, essa preocupação nossa é justamente de a gente apontar nesse momento agora que a gente passa que a gente precisa achar novas soluções. E talvez essa perspectiva da colaboração, essas novas ferramentas e toda essa nova forma de dialogar, ela tem que deixar... a gente precisa criar essa independência. Eu lembro que hoje é muito criticado a política de editais. E, na verdade, essa política de editais da cultura foi inaugurada naquele momento, porque o edital era o instrumento mais democrático e mais direto para, por exemplo, um brincante poder participar. Um índio... A gente fez o edital para índio. E o edital... O índio respondia ao edital? Não, ele fazia a inscrição oral. ele gravava e a gente degravava e escolhia o dinheiro para ele lá. Então, a gente criou esse modelo que depois foi replicado, copiado e hackeado. E um monte de gente faz isso. E foi interessante que, nessa questão dos indígenas, quando a gente estava lá com o procurador, com o advogado do ministério, a gente levou a pastinha lá perguntando se podia fazer a inscrição oral. cheio de dedo e tal. Então, doutor, a gente quer fazer um edital para os índios? A gente está com problema, a gente quer fazer uma inscrição oral. Aí ele falou que pode. Aí eu falei como pode? Eu vim esperando um não pode. Aí ele explicou que o direito é oral, é uma prática oral. A gente não fala que tudo que você falasse era usado contra você. Então, é a verdade. Tem um advogado aqui. Como é que é, de fato, quando você usa a palavra, você diz que vale tanto quanto? Então, os índios começaram a mandar gravação por celular. A gente tinha uns 0800. E a gente chegou em 90% dos povos que existiam em uma rede enorme. Então, quer dizer, eu dou esse exemplo como... E eu perguntei por que não foi feito antes? Eu falei assim, porque ninguém pensou nisso antes. A gente ficou todo orgulhoso, pensamos nisso. Mas, para você ver, para você resolver os problemas, você tem que entender e dar uma solução de acesso. Aqui em São Paulo, a gente teve o Jovem Monitor que foi pegar os jovens da periferia fazer uma capacitação. E eles trabalharam nos equipamentos culturais, nas bibliotecas, no centro cultural e tudo mais, e, a partir dali, se capacitar, entendendo na linguagem dessa juventude, ele tendo acesso à história da arte, ele tendo história à música. Quer dizer, você ter esse olhar... Agora, é claro que você precisa de estrutura, você precisa de gente, você precisa de recurso. Aqui nós estamos em uma escola de formação de professores de arte-educadores. Se eu não me engano, há 30 anos, talvez o Nóbrega vai falar isso. Quer dizer, é uma batalha para você manter. A gente precisa, nessa estrutura que a gente tem aqui, de professores, e são professores multidisciplinares. Você tem professor, mestres da cultura popular, você tem antropólogo, você tem psicólogo, você tem bailarino, você tem tudo. Então, essa perspectiva de construir e dar esse acesso a essas pessoas, trazendo os mestres para ocupar um lugar dentro da educação, foi uma outra coisa que a gente fez no Ministério da Cultura em conta de saberes, que ele não precisa ter um mestrado, um doutorado, e ele ganha o notório saber e dá aula em qualquer universidade. A contribuição da UNB. É, que foi feito com a UNB. Hoje a gente já tem mais de 12 universidades que têm mestres do cavalo marinho, o bio-Alexandre, a gente tem os índios lá dos xinguanos dando aula, os índios achaninca do Acre. Enfim, o que a gente precisava, e aí é o propósito do livro, vou encerrar a minha fala aqui, é pensar que essa construção toda deve ser revitalizada. A gente sabe que existe hoje todo um massacre em cima do que o PT fez, mas, nesse livro, a gente tem a oportunidade de ver relatos muito interessantes de cidades, desde Itajaí, em Santa Catarina, como em Porto Alegre, em todos esses lugares, que falam de políticas para a cultura. Então, o objetivo nosso é que a gente possa revisitar e transformar, porque agora também a gente está em um outro momento, a gente está em um momento de uma profunda crise, e essa crise tem que trazer novas soluções. Mas a gente não pode esquecer essas conquistas que foi, que é o Cultura Viva, os pontos de cultura, que foram as políticas para toda essa diversidade cultural. O Mambert, na fala dele, provavelmente vai falar da FUNART, tudo isso que a gente são instituições que estão ruindo. E, principalmente, do ponto de vista internacional, nós que estabelecemos relações no plano internacional que o Brasil nunca tinha estabelecido, de parceria, a ponto eu cheguei a ver afirmações em reuniões internacionais de que o Ministério da Cultura do Brasil era o ministério mais importante do mundo naquele momento, justamente pela inovação dos projetos e, principalmente, pelo aspecto democrático da construção, que se enquadrava totalmente nos parâmetros da Convenção da Diversidade Cultural. Então, tudo isso foi uma coisa... O Américo participou comigo de várias reuniões bilaterais aqui na América do Sul. O Américo representou o Brasil na ONU algumas vezes. Eu também fui representando o Brasil em um congresso internacional de todos os ministros da Cultura do Mundo e, quando falamos sobre as políticas de cultura aqui, todos os ministros se levantaram e aplaudiram de pé. Não era a minha pessoa que estava sendo aplaudida, mas era o trabalho que estava sendo feito coletivamente, junto com a comunidade cultural. Então, isso tudo, eu acho que esse aspecto coletivo de construção e de protagonismo de cada um desses segmentos talvez tenha sido a marca mais importante. Bom, então, eu vou aqui encerrar para depois, no debate, a gente continuar, mas só para dizer que essa experiência toda a gente se radiou por muitas cidades, inclusive São Paulo. Então, tem toda uma... Hoje, várias políticas que estão atendendo a essa diversidade, a gente fez um plano municipal de cultura, que a gente ontem fez até uma discussão sobre isso, são 20 metas que têm essa preocupação, mas a gente fez um momento em que a gente estava preocupado em que a cidade fosse de todos, que o espaço público, as ocupações, que a gente não pode perder os equipamentos, o teatro independente, e aí eu vou deixar essa deixa para o Nóbrega, porque ele passou aqui por essa dificuldade de ter uma corporação que está aqui atrás que tirou um espaço, que é o brincante, de onde se manteve, é uma marca, é uma... Na verdade, ele é um patrimônio afetivo, antes de mais nada. Quer dizer, você pensar a Vila Madalena sem o brincante é como você tirar um pedaço da formação de muita gente, de muita gente mesmo. Mas aí temos aqui o novo brincante, e, com isso, eu passo aqui para o Nóbrega, para ele, enfim, colaborar com a gente aqui. Obrigado. Vila Madalena. O Corda, não é melhor... Não, não, eu quero que seja você também. Não, mas sabe por quê? Não, porque o Américo falou institucionalmente. Você que está nos hospedando aqui, abrindo esse espaço, e eu acho que você é uma parte muito importante, porque você é um artista que sempre lutou, que sempre brigou, e que sempre, além de ser um grande criador, teve justamente nessa luta para a construção de uma, vamos dizer, de uma permanência, e principalmente o elo entre o que seria a cultura erudita e a cultura popular. Eu acho que a sua fala é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho, mas também um pouco sobre... Mas eu acho que a sua fala aí é do protagonismo que a gente sempre deu para os artistas e para as pessoas que nos ajudaram a construir esse processo tão rico. Eu vou tentar relatar o quê? Eu não tenho uma ligação direta com o projeto cultural do governo Lula. Então, eu acompanho, não diria de uma maneira longínqua, mas não tenho preparo, naturalmente, não sou nenhum protagonista que possa falar sobre os processos, os procedimentos, enfim, tomados em relação ao projeto cultural do governo petista. petista. Mas eu tenho, sim, uma relação com o mundo popular, uma relação que vem desde os anos de 1970 e que, de certa forma, vem direcionando não só a minha maneira de criar, mas também até a minha maneira de sentir, a maneira de entender o Brasil no seu todo, não é? E o mundo da cultura. Eu venho de uma família de classe média, habitante de Recife e, como todos os egressos dele ou os que viveram e que vivem no mundo cultural da classe média, eu estava em um colégio pago pela manhã, à tarde eu tinha condições de fazer um curso de francês e meu pai, notando a habilidade musical em mim, me coloca para estudar violino. Então, música clássica, música erudita, aula de francês e colégio marista. Então, o rito que poderia pertencer a qualquer brasileirinho de 15, 14 anos de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não é? Do Brasil, como se diz hoje o Brasil da Casa Grande. Embora meu pai fosse sempre uma salariada, um médico... Médico sanitarista. Pois bem, então, aos 18 anos, eu recebo o convite do Ariano em sua assunda para integrar um grupo chamado Quinteto Armorial. E o que era isso? O primeiro nome, Armorial, não era um nome muito que frequenta o nosso imaginário, mesmo artístico. Propunha a Ariano uma arte brasileira, uma arte erudita brasileira referenciada no mundo popular. Então, ele me convida na condição de integrante do grupo musical Quinteto para tocar violino o Rabeca. E Rabeca também. E aí já tinha notícia diferente para mim, o que diabo era Rabeca? Pois bem, mas eu topei, 18 anos, 19 anos, mesmo porque era um troco para mim, doido para começar a ganhar uns continhos. E aí, então, a partir desse convite, eu comecei a me inteirar de um outro mundo cultural que até então eu não teria tido a oportunidade de conhecer. O mundo popular brasileiro, normalmente conhecido como cultura popular ou universo folclórico. Eu morava em Recife, repetindo até daí, sequer conhecia um frevo, eu vira falar de frevo, maracatu, de repente, eram palavras estranhas, para mim. E aí, então, fui começando a entender-me com esse mundo e ele foi se tornando cada vez mais, foi me impregnando, foi me seduzindo. E eu, então, comecei a assimilá-lo, assimilá-lo a partir de suas fontes, a partir do meu encontro com os brincantes populares, os dançarinos, os cantadores, etc. Aquilo tudo me encantava muito, aprender um toque de alfalha, de bater maracatu. Era um prazer muito grande para mim, me interessava. Aprender os passos de dança, de frevo, participar de um treino de caboclinho. Então, me larguei naquele negócio durante a década de 70, e minha vida parece que se consubstanciou nesses afazeres. Tanto é que, por exemplo, passam batido para mim os grupos de rock desse período. As pessoas, às vezes, não sei, por exemplo, uma música do... O D, não é nem o D, não é o que chama, Oasis, Sting, eu fiquei nos beats, eu fiquei no... I can't get no... Satisfaction. Yesterday, eu fiquei um pouco por aí. Só depois, no alvorecer, em meados da década de 80, é que eu... Claro que eu sei que existia por aí. Mas, era até muito interessante, porque eu ia para as festas, às vezes, as chamadas... Lá em Recife, a gente chamava de assustados. Assustados, o que se chama de balada. E eu ia para os terreiros, dançar, batuque, frevo. Então, quando eu chegava naquelas festas, no Clube Português de Recife, alguma coisa, eu me danava para dançar, a música tocava, não me interessasse o que tocava, eu começava a tocar, dançar, regido por aquele universo vocabular de passos que eu aprendia no meio da rua. Então, era a coisa mais engraçada do mundo e inusitada. As pessoas paravam para me ver, eu fazia aquelas mugangas e pinotes, de certa forma, dissociados, mas tinha uma ligação também, porque a música me impulsionava a fazer desse jeito ou daquele outro jeito. Uma história longa, não é? Porque eu visitei o Nordeste todo depois e comecei a estudar os brincantes populares. e aí comecei também a estudar, a ler os livros dos chamados pesquisadores, dos folcloristas, dos antropólogos, dos historiadores, e aí estão Rodrigo de Carvalho, Gustavo Barroso, Câmara Cascudo, Celso de Magalhães e vai haver muita gente. E também comecei a ouvir os mestres, os velhos mestres, que começavam, que me relatavam sobre a minha solicitação, fatos que eles pudessem me relembrar de como aquelas brincadeiras tinham sido iniciadas. Por exemplo, a figura do caboclo de lança de um maracatu rural, quem já viu com aquele chapéu todo enfeitado, aquela gola bordada a canutilhos. Como surgiu aquele negócio? Aquilo não foi da noite para o dia, nem o bom Deus botou no mundo. Então, aquilo... E nenhum dos livros que você fala relata ou relatam. Então, aquilo começou a me ativar, me provocar uma busca de entender essa história cultural, porque nós temos, sim, um relato da história cultural do Ocidente ou do Ocidente no Brasil. Se você pega, por exemplo, qualquer história da literatura, Moisés Massou, Antônio Cândido, quem for, é uma história da literatura, mas a partir da classe dominante. Você vai encontrar todos os poetas românticos, parnasianos, etc., etc. E você não vai encontrar absolutamente nada sobre Leandro Gomes de Barros, o fundador da literatura de Cordel, ou, muito menos, sobre Pinto de Monteiro, o maior repentista nordestino, etc., 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 etc. Então, quer dizer, são livros que... muito importantes, mas que refletem um lado do Brasil, o lado dos dominadores, dos vencidos. E aí comecei a ver que havia uma história cultural que tangenciava essa outra, mas que era independente de certa forma. Por exemplo, eu falei em Leandro Gomes de Barros, pai da literatura de Cordel. Mas a literatura de Cordel também não nasce assim como aquela gola daquele maracatu. Da noite para o dia, como é que, de repente, um cara lá que vai para a vila do Teixeira, que nasce em uma fazenda de Pombal, depois vai para Pernambuco, e, de repente, pega aquela tipografia e escreve um folheto a Donzela Teodora e, dez anos depois, está escrevendo sobre a vida do padre Cícero ou sobre Getúlio Vargas. Está escrevendo em cestilhas, numa forma poética, num padrão, numa estrutura, muito interessante. Como é que tudo isso ocorre? Então, vi que eram que são mundos diferentes, embora se toquem. Muitas vezes. E aí, fui percebendo que os grandes momentos da cultura brasileira justamente são quando celebram o casamento entre esses dois universos. Eu posso citar os nomes expoentes de Vila Lobos, por exemplo, de Guimarães Rosa, de Drummond, de João Cabo de Melo Neto, etc., de Jorge de Lima, os próprios compositores da música popular brasileira, Chico Buarque, Paulinho da Viola, todos eles traduzem em suas obras esse encontro, essa celebração, essa fricção criativa desses dois mundos. O baião de Gonzaga também representa isso. Gonzaga, quando sai lá de Aixu e vem para cá, o baião só é legitimado enquanto forma, enquanto gênero, a partir de elementos da cultura não popular. E aí comecei, então, a criar dentro desse paradigma, desse parâmetro. E aí o que é que percebo no Brasil? Que nós ainda, talvez, não tenhamos conseguido mecanismos para institucionalizar esse Brasil que se comunica. Não é nenhuma, absolutamente, não é nenhuma crítica, mas, por exemplo, a gente não tem nenhum instituto de pesquisa da música popular brasileira, não tem nenhuma, nenhuma, como é, Centro de que estude a dança brasileira. Talvez tenha aqui, no brincante, eu já estava aqui pegando... Bem, por exemplo, nós temos um manancial de formas, de representações simbólicas, corporais, espalhadas pelo país, que prefigura uma gramática corporal, mas estupenda, porque ela é caudatária de elementos africanos, sudaneses e bantos, ela é caudatária de elementos ibéricos, que havia um paizinho daquele, mas que teve lá árabes, celtas, romanos e, naturalmente, indígenas. Então, a gente foi capaz de construir, de elaborar o imaginário corporal de uma riqueza estonteante, para bem adjetivar. No entanto, como é que o Brasil, como é que a gente vê a dança no Brasil? É a dança que nós vamos saindo de casa para assistir, a dança contemporânea, a dança moderna, a dança clássica. Você vê, por exemplo, agora, peguei hoje no jornal, Festival de Joinville. É o Festival de Joinville. Primeiro que todo o imaginário fotográfico de respeito, realmente, à cultura europeia. Quando não está com a pessoa fazendo um rondejando ou um pássico, estão fazendo o movimento da dança contemporânea. você vai ler lá, aí tem curso de fazer musical tipo Broadway, curso de jazz, curso de dança classe sênior, curso de dança. Não tem nem dança folclórica, porque eu implico muito com essa palavra folclórica, porque ela é uma palavra muito discriminadora, muito apequenadora da cultura do povo. Quando diz coisa folclórica, a gente praticamente está dizendo isso é conversa para boi dormir. Então, a gente não criou o mecanismo para que essa dança fosse vista sob o outro olhar, fosse sendo sistematizada, codificada, organizada, para a ponto de subsidiar o bailarino brasileiro. Ou o nosso bailarino, não precisa nem usar a palavra brasileira, porque tem um problema muito sério que é o Saminicolene. Toda vez que a gente fala de Brasil, cultura brasileira, parece que a gente ainda guarda dentro da gente o caráter eufanista que palavras como essa parece que solicitam. Não se trata nada disso, porque eu não posso, por exemplo, eu desenvolvo um tipo de linguagem de dança, mas que nome eu vou dizer? Ela é alicerçada no imaginário coletivo brasileiro. Eu vou dizer que é a dança de Nóbrega, eu vou dizer que é a dança brasileira mesmo. Agora, o problema é o seguinte, a gente tem de recontextualizar essa palavra brasileira, tem que desufanizá-la, tem que tirá-la das suas rebarbas nacionalistas, que são também... Isso na música. Por exemplo, agora, veja que situação. O Brasil tem, hoje, se expõe musicalmente através dos grandes festivais, é Lollapalooza, é Rock in Rio, é agora São Paulo Trip. São os festivais do mercado, não é? São os festivais. São os festivais, quer dizer, a mentalidade é do mercado. A própria, uma das emissoras, a própria emissora que mais repercute no Brasil, no seu jornal de maior audiência, você veicula o festival, o Rock in Rio, com matéria jornalística, e, entre o intervalo das notícias, também vem o patrocinador lá fazendo coisa. Então, há quase que como uma paga... E aí, depois, o seguinte, depois, quando tem o Rock in Rio, é quando tem outro festival, vem Sting, vem o D, vem a Ariana Grande, mas uma agenda completamente tomada. Isso não parece que tem alguma coisa do rock. Eu não sou contra o rock, mas a gente termina... É como diz o Cosler. A gente termina tendo de usar palavras que não gostariam. Eu não gosto da palavra resistência. Estou resistindo. Nem resgate, mas a gente termina vendo que são palavras realmente que acabam se acomodando ao que a gente quer, ao que a gente está pensando. Então, eu vejo pessoas, crianças com as quais eu tenho... que convivam, que vão para a escola, que têm no seu menu diário, via internet ou coisa, são músicas cantadas, a maioria, a sua grande maioria, em inglês, ou músicas que a rádio tocam. E que uma música um pouco de maior complexidade, de maior requinte, não passa. Então, como é que esse imaginário pode frequentar esses jovens a nós mesmos? Se a gente vai hoje para um consultório dentário, está lá a televisão, aquela televisão, mostrando lá. A música que a gente escuta, a gente já sabe o que é uma. Vai para o aeroporto, é a mesma coisa. É o mesmo som. de perto. Então, esse outro mundo que é tido como folclórico, ele é tido como folclórico. Ele não tem condições de vir para cá. Mesmo porque é verdade. Nenhum de nós aqui vai acompanhar uma folia de reis e vai, sejamos francos, e vai ficar cantando a música de folia de reis ou o canto do Moçambique. Por quê? Porque aqueles cantos, eles têm uma função, na maioria das vezes, no caso desse que eu estou dizendo, uma função religiosa. As pessoas não estão ali cantando para que a gente escute e ache que é legal. Não, elas estão cantando devocionalmente. Estão mantendo uma relação com o santo. Então, aquilo tem uma função. Então, querer também, que eu coloque aquilo num palco para que você... Aí está errado também. Então, qual é o meu entendimento aqui do mundo popular? É que, quando uma cantigazinha daquela está sendo cantada ali, ele está usando um padrão, uma estrutura. Por exemplo, ele está usando lá, vamos falando de estrutura muito simples, uma quadrinha. Uma quadrinha é uma forma poética, em redondilha, maior, verso de sete sílabas, em que rima o segundo com o quarto. Não é fácil fazer improviso. Se vocês forem tentar fazer aqui, vocês provavelmente não vão conseguir de primeira. Então, requer um adestramento formal para fazer aquela quadrinha. O que é que eles se inserem naquela quadrinha? O assunto da devoção dele. Muitas vezes, quando ele pega essa quadrinha, porque é muito bom, no Moçambique, a gente bota na escola, a criança está repetindo aquela mesma quadrinha. Mas não tem sentido nenhum. Porque aquela quadrinha, o texto, faz parte daquele mundo lá. O que nos interessaria, o que nos deveria não interessar, é o padrão. Porque, se esse padrão está vivo há mais de sete séculos, ele nasce com os vilancicos, lá na Península Ibérica. Se ele está vivo há sete séculos, é porque ele tem alguma função. É porque ele tem alguma razão, tem um papel. É uma forma. Então, assim como a quadrinha, várias outras formas existem, o mundo popular, sextil, o galope abiramá, formas cada vez mais complexas. Chegamos, chegando, por exemplo, a um galope abiramá, o que é um galope abiramá? É uma estrofe de dez versos, o dez espécies, de onze sílabas, onde rima o primeiro com o quarto e o quinto, o segundo e o terceiro, depois rima o sexto com o sétimo, e o décimo, e o oitavo com o nono. Todo mundo decorou, ainda com a prosória, parar e uma com a prosória no segundo, no sexto, no décimo primeiro. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu sempre que via lá no meu sertão, caboclo vaqueiro de grande bravura, num simples cavalo na mata mais dura com roupa de cor, pegar o barbatão, dizia abismado com aquela aflição, não há quem o possa em bravura igualar, mas depois que eu vi um praiano pescar numa frágil jangada ou barco veleiro. Achei-o tão bravo tal qual o vaqueiro, merece uma estátua na beira do mar. Então, está aí, está aí. Então, essa é uma estrutura. Então, o poeta aqui que eu relatei era um cara do sertão, que ele fez uma relação do cantador com o mar. Bem, eu não estou no sertão, então, eu não vou aqui falar das coisas certas, eu vou falar sobre essa cadeira, sobre isso aqui. Então, é esse padrão que a gente tem, se a gente acredita que eles são interessantes para o cultivo artístico, para o cultivo educacional, que o meu acho, é o padrão que a gente tem que trazer. Então, eu acho que a grande questão do mundo popular é a gente conseguir separar uma coisa da outra. Inclusive, criou-se, por exemplo, esses conceitos de erudito e popular. Eles são, a meu ver, são conceitos falsos, porque não se contrapõem. Por exemplo, uma obra pode ser tão erudita quanto popular. Eu posso citar Charles Chaplin, eu posso citar o cinema. O cinema é uma arte de muita erudição, mas é popular, é quase cultura de massa. E eu citei um galope abiramar, que é uma coisa popular, mas extremamente erudito, de altamente sofisticado. Então, esses termos não se contrapõem. O que, na verdade, é a cultura erudita é a cultura ocidental. A gente não atinamos que, quando nós falamos em cultura erudita, a gente está falando da cultura do Ocidente, da cultura... Os poetas populares dizem uma coisa muito interessante. Ele criou essa dicotomia, eles usam, ele diz o seguinte, a cultura do povo é a cultura de gabinete. É isso mesmo. Quer dizer, a pessoa que quer fazer uma coisa de maior complexidade, maior opção, tem que ir no gabinete. Tem que parar e... Ou cultura oral, cultura oral e cultura de gabinete. Aí sim, aí são duas palavras que eu acho que se aproximam mais disso. Então, quer dizer, então, se falou isso aqui no brincante, para terminar, para concluir, então, a grande busca aqui nesse Instituto, quer dizer, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tive sorte, que estou tendo sorte no meu projeto, apesar das dificuldades, mas as dificuldades são inerentes à vida. E é justamente de que esse espaço procure celebrar esses dois Brasileiros. Porque nós, em todos os sentidos, nós somos resultado dele. Na nossa bandeira, nós temos aqui, eu acredito que ninguém aqui deixe de ter formação acadêmica. Ou pelo... Quer dizer, essa formação acadêmica, o modo de organizar ideias, a tecnologia, enfim, isso a gente não pode negar, faz parte do nosso... da nossa herança europeia, da nossa herança ocidental. Agora, o mundo popular tem outros valores, tem outros procedimentos, tem outros conteúdos que precisam serem resgatados. Porque, ao mesmo tempo que a cultura ocidental nos dá tanta coisa, ela também se exauriu. Ela exauriu-se, por exemplo, no seu universo lúdico. Você vai assistir uma aula de dança clássica hoje, e você perdeu a referência... Uma criança que é colocada para fazer dança clássica é para lá colocar, para repetir aqueles movimentos. Vai fazer aquele movimento, volta. Inclusive, vai vestir até o rito da roupinha aqui. Mas, enfim, então, quer dizer, agora, é dizer que a dança clássica não tem riqueza lúdica? Tem. Mas ela se perdeu. Entendeu? Entender. Então, nesse momento, vamos puxar lá o mundo popular que tem uma riqueza lúdica muito grande, e ver como é que esses dois se integram. Porque aí, sim, aí a gente pode... Eu não posso formalizar a dança popular através do povo. Eles não têm a capacidade de formalizar. Porque não está dentro da perspectiva dele, por exemplo, formalizar a dança de um cavalo marinho. Eles não estão pensando no espaço do cavalo marinho para que aquilo uma pessoa vá utilizar num palco. Não, não estão pensando nisso. agora, se nós vemos, eita, velho, aquele movimento, ele é rico porque ele pode possibilitar tanta coisa, então, nós temos que ter as ferramentas para isso. E as ferramentas eu não encontro lá. Essas ferramentas eu encontro no mundo do gabinete do lado de cá. Então, o brincante, ele procura ser isso. Então, nesse sentido, eu acho que todas as políticas, até onde posso ver e saber, durante o governo, o ministério, durante o governo Lula, eu acho que elas atenderam a uma demanda, a uma necessidade muito grande, mas eu acho que tem e provavelmente seria o próximo passo, mas há uma outra, há um outro momento que a gente tem de alcançar. Porque existe uma coisa também que é a relação afetiva das pessoas com o mundo da cultura. Muitas vezes, eu conheço, por exemplo, pessoas que moram em Recife que vêm aqui para o Paul McCartney para escutá-lo cantar E.S.T. Day, porque em algum momento da sua vida ele estava querendo um namorado, ele estava em uma coisa e escutou E.S.T. Day e aquela música tem uma presença afetiva muito grande dentro dele. E vai pagar 1.250 reais. E vai pagar até mais, como está se pagando tanto aqui. Mas é isso, nós somos assim. Então, vai ocorrer um pouco a mesma coisa se um cara escutou, por exemplo, acontece de cartão, ou se escuta outro samba ou um baião em um determinado momento, ele vai ter a mesma ligação afetiva. Então, a arte também tem essa presença afetiva. Agora, quer dizer, não pode ser somente isso, claro. E também, por esse lado, a gente não está dando. Por exemplo, eu pergunto a um jovem que está indo para a Ariana Grande, que está assistindo coisa, se algum dia for mostrar cartola e coisa, eles podem admirar aquilo pela beleza da coisa, mas eles não vão ter mais uma ligação afetiva. Passou. o Brasil escorreu-se. Bem, agora, se eu for falar ainda dos outros valores, por exemplo, a gente tem uma dança e tem uma música que é sincopada. O que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa. Mas é um assunto. Então, quer dizer, a gente tem que estudar Brasil. Na verdade, a gente tem que estudar Brasil. A gente não pode ficar... Nobre. Você me permite só dizer... Desculpe, eu falo muito, mas eu queria... É contigo ainda o seguinte. Na segunda conferência nacional de cultura, você foi lá para o Teatro Nacional e você fez... pelo menos foi a primeira vez que eu vi a aula espetáculo propondo a disciplina de música brasileira a partir... Você podia falar um pouquinho disso, talvez, agora? Porque... E saber como é que está isso. Porque isso foi lá em 2010, a gente já está em 2007. E você fez essa aula. Acho que o Lula e a Dilma estavam juntos. Acredito que sim. Mas você mostrou... Olha, a gente tem que ter uma disciplina para entender isso. Eu queria que você faça um pouco sobre isso. Eu estou escrevendo um livro até reconhecer aqui. um escrevendo um livro que tem o nome de Com Passo Sincopado. É uma tentativa de sistematizar uma dança brasileira. E esse prêmio eu ganhei. É o prêmio Claus Viana 2014. Pagaram. Um pouco atrasado, mas... O ano passado saiu atrasado, porque aí coincidei com aquelas crises. Mas eu também estou atrasado com ele. Estou descontando. Porque as ideias foram se fermentando de tal maneira, mas eles estão... Já está sendo veiculado no site da Funarte. Então, é uma tentativa. Eu estou fazendo primeiro no campo da dança, mas eu gosto... Depois eu vou tentar fazer depois pela poesia. E é justamente isso, é sistematizar o imaginário corporal popular brasileiro no sentido de se tornar uma gramática apta a ser utilizada pelas escolas de dança, pelos bailarinos, etc. Então, uma das questões, assim, no meu... Eu não sou um professor cotidiano, mas quando eu dou aula, às vezes, de dança, uma das dificuldades é a pessoa que trabalha com, por exemplo, quer trabalhar com dança brasileira, entender que ela pode se passar dentro de um universo disciplinar. ou seja, treinamentos, assim como se faz com a dança clássica, qualquer uma. Agora, não pode ser aquela... O sistema é que tem que ser errado, não pode ser um sistema... Você muda a dinâmica, mas não tem forma de você aprender um conhecimento se não tiver disciplina, se não tiver organização. E aí você entra na seguinte questão. Ora, dança brasileira, é mais fológrafia. Isso é dança espontânea. E, primeiro, que não é. Porque você vai falar com, por exemplo, com o mestre de capoeira, com o mestre de coisa, ele vai, tem tempo de entender dentro da informalidade dele, que vocês conhecem, ele vai explicar aquele negócio. Então, por exemplo, quando eu falei aqui da poesia, uma pessoa que escuta eu cantando aquela coisa vai examinar que tem tudo aquilo no que eu falei, que tem aquelas rimas, que tem aquele negócio. se eu mostrasse aqui no audiovisual, vocês iam ver, as rimas estavam tudo ali. Então, tem que haver isso. Mas, além da dificuldade de a gente ver que dança, bem, dança, dança já é uma coisinha sem dança, tem que ser, depois dança brasileira. Depois, o seguinte, a natureza já do brasileiro, que já tem essa natureza, inclusive, muito, cada vez mais, apregoada. Então, por exemplo, esse conceito de antropofagia, velho, é uma maravilha também para colaborar com a disfarçatez mesmo cultural nossa. Porque tem uma coisa até interessante, o feitiço termina virando como do feiticeiro. Hoje, tudo tem que se misturar. Hoje, tudo tem que entrar em fusão. Parece que fusão, parece que antropofagia, eles começam a legitimar a arte. Uma coisa que não se fusione, que não entre em contato com outra coisa, parece que perde a sua legitimidade. A gente está sendo referente a um conceito. Quer dizer, tanto pode quanto não pode. Por exemplo, eu fiz uma canção chamada Chegança, sou pataxó, sou chavante, que eu me utilizei de um ritmo de um caboclinho, usei de uma forma popular chamada Carretilha. É um padrão rítmico e estrófico de uma poesia. E usei uma cantiga como refrão de um rezado lá de Juazeiro. Ou seja, fiz um cara de fusão. Mas uma fusão interna. Não precisei fazer fusão com rock, com coisa... Não, porque eu sou contra, porque eu também faço. Mas, quer dizer, existe também uma coisa que é interna, que é um processo de amadurecimento interno, que é de reconhecimento das nossas formas, da nossa família cultural. E que, em algumas regiões, estão sendo feitas. Maracatu Rural continua fazendo isso. Mas, se essa coisa é muito de cima para baixo, se cresce o conceito de que tudo tem que se fusionar com rock ou com pop, aí lascou-se. Porque também quebra essa etapa. Mas, então, aí é o seguinte, então eu estou dizendo que... E, além do mal, é o seguinte, tem um processo mundial que, depois de 1968, a gente chutou a barraca. É proibido proibir. Aqui está certo, até certo ponto. Porque é o seguinte, quando o movimento de 1968 foi um movimento europeu, ocidental, na França, que tem muito a ver com o Brasil, mas ele não pode, quer dizer, a visão de mundo europeia, ocidental, não pode ser transplantada aqui, e se lida. Porque é o seguinte, porque o Brasil não é só a Europa. a gente não conseguiu nem ser moderno, a gente não sabe nem atravessar uma rua. Você vê o seguinte, tem faixa branca aqui. O cara vai para o mesmo lugar ali. Mas foi uma coisa que ele vai atravessar aqui. Eu mesmo faço isso, eu fiz isso ontem. O que eu quero dizer é que nós temos um tempo ainda emotivo, emocional, diferente do alemão. o alemão não vai fazer isso em tese. Porque ele já... Quer dizer, a cultura já deu a ele um tempo emocional diferente. A cultura nossa não deu um tempo emocional. É por isso que eu digo, se você praticar dança com o rigor que ela precisa, você vai ajudar a ter esse tempo. porque você não vai ver a dança somente. A poesia também. A poesia está em forma. O que você faz quando você tenta fazer uma quadrinha? Juntar um sentimento, uma emoção, uma sensação a uma forma. Não sei, eu acho que isso ajuda a gente a organizar esses dois lugares, que a gente está sempre brigando. A gente está sempre aqui, o telefone toca, não atende, estou dirigindo o carro. A gente tem que... São dois padrões. A ordem, a gente sabe que não deve atender. Não sabe? Mas a gente sempre... Não é meu filho, não é minha mulher. Não precisa se educar para isso. Não tem jeito. E o que está precisando, por incrível que pareça, é ordem e rigor. Agora, é o seguinte, não é autoritarismo. Não é ordem de cima para baixo, é uma ordem interna que a gente tem que fazer. E a cultura tem que ajudar nesse sentido. Se a gente não tiver mecanismos, a cultura, pelo veio simbólico dele, pelas representações simbólicas, por tudo que ele tem, é um elemento muito rico para isso. Você bater num tambor, bater naquele ritmo, bater dez pessoas aqui igual a um tambor, você bater igual, tum, 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 tempos sincopados, lá em cima, e você bater isso tudo igual, velho, aqui você internaliza isso também. Você não está só batendo esse ritmo, não. você está cimentando conexões aqui dentro de você que extrapolam o seu bater ali, que ajudam na sua vida. Não sou neurocientista, não, entendeu? Mas o pouco que eu já li já me deu embasamento para dizer isso. E aí é nesse sentido, quer dizer que o mundo popular, ele dá muito esse material, porque o Ocidente passou... Uma das coisas muito ricas que o Brasil teve é o fato desse mundo popular ter sido gestado durante 300 anos, um pouco apartado do mundo da Casa Grande. Você veja, o Brasil só foi aberto às outras nações, e depois que a família... As cortes chegaram aqui, bem ou mal, isso trazia algum anteparo. Então, é trágico dizer isso, mas a cultura que a gente criou, ela é um contrapeso, é um contraponto ao sistema escravocrata. Ou seja, aquilo que os negros, que os pardos, que os mulatos passaram, eles nos deram, em troca, uma flor. E a gente não está sendo capaz de entender essa flor. A gente despreza. A gente não só despreza os portadores dessa flor, nas favelas do Brasil, é por isso que o Rio está aí, e é curioso que o Rio, capital federal, as cortes chegam, está entendendo? Na metade de 1850, ou no final do século XIX, a reforma Pereira Passos, incensada pelas reformas do arquiteto francês Wiesmann, então, destrói aquele mundo todo, os casarões, e onde bota onde? Os pardos, os mulatos negros. Nem voltaram, eles fugiram para lá. Os egressos da Guerra do Paraguai, os egressos da Guerra do Canudos, foram para onde? E promessas que eles dariam casa, foram para onde? Favela é até muito significativa, porque o nome favela era um morro lá, de Canudos, não é o morro da favela, porque tinha muita planta favela. Só podia dar no que deu. quer dizer, a própria excrescência brasileira, hoje, tem como símbolo os morros cariocas, que nasceram da excrescência brasileira, na época da capital federal, em fazer o que fizeram com os recém-libertados. E eles, apesar de tudo, nos deram samba, a maior representação cultural brasileira, em termos de música, o choro, o próprio Baião, não, o Baião não, o Baião é popular mesmo lá do Nordeste, mas Gonzaga tocava muito bem, era no Mangue, lá no Meretriço, que também na periferia do Rio. Enfim, como vocês veem, é um mundo, a gente precisa historicizar mais o mundo popular brasileiro, para a gente entender esse país, e ver como ele é rico, tem que virar essa página de dizer que cultura popular, não, porque a gente tem que mostrar cultura popular, porque é o Brasil, mostra o Brasil, não, velho, não é por causa disso, não. A gente tem que encontrar valor nisso. E a gente só reconhece esse valor no carnaval, quando pula. Para isso, o Brasil é legal. Para isso, o povo é legal. Para o povo é legal, o povo do carnaval, o povo da escola de samba, para festas juninas, todo esse Brasil. Agora, na hora da gente ir, agora vamos ver o que está por dentro disso, vamos estudar mesmo. A gente não criou mecanismos para isso. Desculpe falar. Muito bem. Obrigado. Uma aula. A gente tem que aproveitar, que, embora a gente seja aqui uma seleção, um público selecionado aqui, a gente tem que registrar, gravar, depois a gente tem essas coisas, replicas, porque a gente sabe, quer dizer, eu vi, o meu pai deu aula na Federal de Pernambuco para Hermilo, e era companheiro de Ariano. Então, a gente fazia as aulas de folclore, o Hermilo dava na feira. E a gente ia na feira ver as aulas. E aí eu vi Ariano, eu vi 200 vezes, a gente já sabia, até decorava as aulas, espetáculo dele. Mas você tem essa oportunidade de a gente sempre falar disso, falar com propriedade, é muito bom. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Manbert. O Manbert, ele foi o responsável pela criação da Secretaria da Identidade da Diversidade Cultural, e foi muito por causa dele que essa secretaria existe, existiu, na verdade, porque não estava nos planos. e foi uma grande batalha naquele momento. E o Manbert, com o histórico dele de militância na cultura, mas de uma forma ampla, ele pôde, enfim, colocar essa estrutura dentro da reforma do Ministério. A secretaria durou oito anos, os dois governos lusos. No governo Dilma, ela fundiu com a Secretaria dos Pontos de Cultura e se acabou. Eu sempre digo, no livro eu falo isso, é uma secretaria de gestão. E depois o Manbert, no meio disso, ele foi para a Funarte, pegou uma crise na Funarte, uma crise muito grande, talvez você pudesse falar um pouco sobre isso. E, no governo Dilma, ele foi o secretário de Políticas Culturais, eu fui junto com ele, e aí fizemos o último esforço de construir o Plano Nacional de Cultura, de implantar o sistema de informações, indicadores culturais, tudo isso. Então, foram aí 12 anos. Então, eu queria que você desse uma pincelada nisso que você contribuiu. contribuiu. Bom, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui no espaço, fiquei muito contente de ver, assim, com uma luta pessoal sua. Eu me lembro que nós estivemos juntos ali naquele processo de resistência do velho brincante aqui do lado, no último dia. Foi. Foi um show. e, embora você diga que você não tenha participado tão intensamente do processo das conferências e de toda a gestão da cultura, de participação no processo de construção das políticas públicas de cultura do governo, na verdade, você sempre esteve muito presente na nossa memória emotiva e na nossa construção pela sua trajetória. Você estava construindo um trabalho que tem um lado muito pessoal, embora eu até diga a você que tudo o que você falou aqui, eu sinto uma profunda identidade com tudo o que você falou, e digo que todo o esforço que nós fizemos durante o governo Lula foi justamente no sentido de concretizar isso. Só que, para isso, era fundamental que nós concretizássemos, institucionalizássemos um Ministério da Cultura inexistente. O Ministério da Cultura começa a existir ali durante a ditadura ali com o Capanema e tudo, com presenças como a do Mário de Andrade, o Rodrigo de Belo Franco, com a questão de proteção do patrimônio histórico, o Instituto de Patrimônio Histórico que preservou o patrimônio barroco brasileiro e toda a questão, vamos dizer, a atenção do Mário de Andrade com relação a essa construção tão importante entre o que se chama de erudito e de popular e que o Mário de Andrade, de uma certa maneira, tinha uma consciência clara, aquela viagem que ele faz pelo Brasil. Então, nós estávamos absolutamente inspirados por esse processo. Eu, quando comecei a fazer o curso da Escola de Arte Dramática aqui, você estava falando de ritmo, nós tínhamos, inclusive, uma cadeira que chamava Ritmo, que era a Chinita Uma, que era uma alemã, que veio e que ela falava que todo o processo de construção do ator tem que ter uma pulsação e um ritmo. Então, nós começávamos com o ritmo mais abstrato, mas depois os ritmos culturais que nos movem é que surgiam nas aulas e que era um elemento fundamental para a pulsação, porque o trabalho do ator necessita desse diving, dessa pulsação. O curso da Escola de Arte Dramática sempre foi um curso extraordinário e eu me lembro que, para complementar, eu tive também um contato muito próximo com um grande pernambucano, que é Solano Trindade, negro, e eu me inscrevi no grupo folclórico e no grupo de dança popular, que, na verdade, era grupo de dança popular do Solano Trindade, onde eu aprendi a dançar todas essas expressões da cultura brasileira e que foram muito ricas para mim, porque, na verdade, eu, quando era garoto, eu cheguei a ver um concerto com o Villa-Lobos. Entendeu? Então, o baião de Luiz Gonzaga inspirou toda uma fase da minha infância. Eu passei a conhecer o Nordeste porque o Nordeste que eu conheci era o seguinte, cangaceiros. O Nordeste, para nós, aqui do Sul, era uma imagem do cangaço, da violência, da ignorância e do atraso. E aí, o Luiz Gonzaga traz essa, além de um ritmo extraordinário, ele traz uma paisagem humana e cultural que está em todas as músicas dele e de outros compositores que ele interpretava. Entendeu? Então, ele falava do modo de viver da comida, do jeito de namorar, do jeito de comer. Entendeu? Então, você veja que ele era um, além de tudo, ele era um grande poeta e um grande mestre. Porque o que ele estava fazendo? Ele estava mostrando um Brasil que o Sul não conhecia. Entendeu? Então, eu diria que, e aí o coletivo de cultura do Partido dos Trabalhadores, que nasce com Adriano Pedrosa, que nasce com António Cândido, com Lélia Abramo, e todos os artistas e intelectuais que criaram e fundaram o Partido, e eu estive participando desse processo da fundação também, havia esse compromisso nosso com a cultura de justamente criar uma institucionalidade da cultura que permitisse a gente chegar nesse estágio que você está falando, que certamente é um, na verdade, infelizmente, é um segundo estágio, porque você primeiro precisa ter um ministério que se preocupe com isso, como o Malraux criou um ministério na França que se preocupasse exatamente com isso depois da guerra, porque, que foi o que aconteceu no Japão também, a prioridade da reconstrução do Japão era o legado cultural, antes que qualquer outra coisa, porque é isso que constrói, porque essa... Mas, na verdade, nós estamos numa guerra, não é, Américo? não é que a gente precise, a guerra está instalada, ela está aqui, namorada com ele, esses dias, os policiais mataram um rapaz porque ele pediu comida, entendeu? Essa guerra está instalada com os índios que estão sendo massacrados, eu agora soube que foi paralisado um processo de demarcação de 232 áreas indígenas, entendeu? Porque o que nós ouvimos falar lá? É que é muito pouca terra para pouco índio, entendeu? É muita terra para pouco índio, perdão. Ou seja, então, quando nós chegamos no Ministério da Cultura, de um presidente que tem a estatura intelectual do senhor Fernando Henrique Cardoso, entendeu? e que tinha um ministro que vinha da academia também, entendeu? E a quem nós entregamos o primeiro projeto de cultura da candidatura do governo Lula, chamava-se a Imaginação Serviços do Brasil, o primeiro projeto de cultura construído, não a partir de um grupo de intelectuais, mas a partir de uma consulta nacional. Nós tínhamos um mimeógrafo, porque o Marco Aurélio Garcia, que era o coordenador, falou, não vai dar tempo de fazer isso, porque nós estamos em abril, maio, e a gente, em julho, tem que ter o projeto de cultura pronto, entendeu? Então, nós reunimos um grupo de intelectuais aqui, que normalmente está acostumado, tem a Marilena, tem não sei mais o que, e nós, os peões, os artistas, os peões da cultura, falamos, não, se o Lula fez as caravanas da cidadania e descobriu esse Brasil, revelou esse Brasil que não se conhecia, a gente não pode simplesmente construir um projeto de cultura que não reflita os anseios dessas comunidades e a representação cultural dessa diversidade, para que ela possa estar presente no projeto de cultura. E nós, por sugestão, inclusive, do presidente Lula, eu entreguei este material através do Gil, que estava participando da campanha do Fernando Henrique, e do De Fiore, que é um companheiro aí, que eu conheci no processo de convivência com a Maria Antônia, da minha formação cultural aqui em São Paulo, e nós entregamos isso ao Vefor. a primeira manifestação do governo Fernando Henrique, eu estava na Universidade da Bahia, e vem esse senhor que ontem fez um artigo sobre, dizendo que o Lula tinha acabado, o José Álvaro Moisés, que naquela época também era do Partido dos Trabalhadores, ele se apresenta para fazer a primeira brochura do governo Fernando Henrique, dizendo, cultura é um, aliás, cultura é um bom negócio. e todo mundo se levantou de pé e vaiou, e ele não conseguiu continuar a falar, porque era uma contradição tão absurda, e foi o que aconteceu, o governo Fernando Henrique, e isso, a herança que nós recebemos, foi de um ministério absolutamente desestruturado, que se relacionava com o São Paulo, Rio de Janeiro, mal e mal com Minas Gerais, entendeu? Rio Grande do Sul, o ministro Wefford foi duas vezes ao Rio Grande do Sul, entendeu? E eu me lembro que nós começamos justamente a construir o processo, e aí, esse projeto, a cultura imaginária, a cultura com invenção do futuro, ele foi a semente para a construção da inteligência, A Imaginação a Serviço do Brasil, que foi o projeto do governo Lula de 2003, que está aqui no livro, entendeu? E que, na verdade, foi o grande inspirador de todo o projeto cultural desse governo, porque, certamente, o Gil teve uma contribuição pessoal muito grande, mas, principalmente, porque ele abraçou esse projeto, entendeu? e trouxe a sua contribuição, entendeu? Mas aí passamos a nos relacionar não só com todo o Brasil, mas numa tentativa de uma institucionalização do Ministério da Cultura que tivesse, vamos dizer, não só uma participação protagônica de todos esses, de todos esses segmentos culturais que compõem a diversidade cultural, mas que também tivesse recursos para podermos a gente poder chegar nesse ponto que o Nóbrega falou, que é o ponto de repente, o que é a Escola de Arte Dramática de São Paulo? O doutor Alfredo Mesquita, ele trouxe os ensinamentos do Conservatório Francês, mas aqui, isso já em função de uma grande atividade que tinha, ele adquiriu uma forma, um formato brasileiro, embora tivesse os italianos que chegaram aqui da Versa, de Anirato, que foram meus professores e tudo, e que, mas, de uma certa maneira, eles também já se conformavam a uma maneira brasileira de ser, entendeu? Então, tudo isso, na verdade, fez parte das preocupações, não só do ministro Gilberto Gil, mas, principalmente, de um homem chamado Luiz Inácio, Luiz da Silva, que nos autorizou e nos deu a força para poder fazer isso, a ponto de, quando nós chegamos na Convenção da Diversidade Cultural, que já fazia parte das nossas preocupações aqui nas discussões culturais dentro do Coletivo de Cultura do Partido dos Trabalhadores, então, não era um assunto estranho para nós, entendeu? e nós chegamos lá, em Paris, com a sugestão de que, porque Nóbrega era uma convenção absolutamente ousada e contemporânea, e lá estava o seguinte, convenção sobre a promoção e a proteção dos conteúdos culturais e as expressões artísticas, ou seja, de novo, estava estabelecida essa hierarquia da Casa Grande Senzala, entendeu? Dessa dicotomia, como se uma coisa e outra não estivessem absolutamente intimamente ligadas, entendeu? E nós conseguimos, por unanimidade, fazer com que mudar o nome da convenção, está escrito aqui também, entendeu? O que, e quando, até dentro das nossas discussões, no sentido da reestruturação do Ministério, eu falei, eu quero fazer parte de uma secretaria que se dedique justamente a contemplar e dar voz para esses segmentos absolutamente invisíveis do ponto de vista das políticas públicas de cultura, que são esses segmentos que são absolutamente fundamentais e estruturais e que, no entanto, não fazem parte do cenário cultural brasileiro, entendeu? A não ser do ponto de vista, entre parênteses, folclórico, entendeu? Então, eu me lembro que eu tive uma certa oposição dentro do Ministério, porque eles diziam que o Ministério todo era o Ministério da Diversidade, então ficava uma coisa genérica, eu falei, não, eu quero trabalhar isso. quando eles queriam me colocar, porque eu estava me incomodando, na Funarte para um departamento de teatro, eu falei assim, eu não sou só um homem de teatro, sou um homem de cultura, eu participei de todos os processos aqui, e aqui, durante a minha vivência aqui, eu participei de música erudita, eu estava junto com os grupos de música antiga aqui em São Paulo, frequentava o municipal, teatro, dança, os primeiros grupos, a fundação do primeiro, a primeira companhia de dança brasileira, que foi a Lamarca Gidale, porque não tinha companhia de dança brasileira profissional, certamente profundamente identificado com os movimentos culturais da Bahia e de Recife, onde Ariano pontuava, Hermilo, os festivais de Pascoal, Carlos Magno nos uniu, nos faziam, você participou desse processo, era onde nós nos encontramos e nós trocávamos muitas informações, e toda essa riqueza estava muito presente, entendeu? Então, o Lula teve essa sensibilidade pela intuição que ele tem, e eu me lembro de que quando nós construímos esse projeto de 94, a gente chegou em Gramado para ir apresentar o projeto de cultura, ele volta e me perguntava, mas ele estava na campanha, então, ele tinha vindo de uma campanha no interior do Rio Grande do Sul, e nós nos reunimos com ele para passar para ele o que eram as diretrizes desse novo projeto de cultura, e tinha um mundo de gente, jornalistas, de tudo lá em Gramado, e aí ele falou assim, olha, eu vou tomar um banho, e aí vocês me passam, então, eu, a Marisa Leão, tinha mais uma pessoa que estava comigo, eu não me lembro de quem, acho que não era externo, eram pessoas que eram da coordenação, eram dos coordenadores, e nós passamos para o Lula, ele ficou ouvindo durante uma hora e meia a gente passar tudo, ele falou assim, eu acho que eu já entendi, eu falei, Lula, mas você quer que a gente te passe mais, porque tem uma complexidade, não, não, eu já entendi o que vocês falaram, eu só quero pedir para falar por último, entendeu? E aí, ele, a gente apresenta o projeto, apresenta tudo, e no final, ele faz os comentários dele, e diz do compromisso dele com o projeto que a gente estava apresentando, parecia que ele tinha trabalhado com a gente o tempo inteiro, entendeu? Pela capacidade, justamente por esse, por essa capacidade que o Lula tem, de entender e de fazer essa síntese de um homem que tem, que vem do povo, mas justamente nesse universo que ele teve que conviver, muito mais complexo do ponto de vista, vamos dizer, de convivência com a academia, com estruturas aí, vamos dizer, mais, não estou absolutamente dizendo que, não quero absolutamente dar uma ideia de que esse universo das culturas tradicionais seja menos complexo, não, mas é que essa convivência com o universo da academia, com o que se convencionou de chamar de erudito, é uma convivência muito difícil, porque ela obedece cânones muito rígidos, enquanto que os da cultura popular são muito mais maleáveis e muito mais vivos, muito menos convencionais, como você disse, que a questão da dança clássica esqueceu esse contato com essa respiração e com esse com esse elan que justamente vem dessa necessidade de você fazer aquilo, porque aquilo faz parte do seu cotidiano, aquilo faz parte da sua maneira de ser. Então, aí está refletindo na culinária, no jeito de se vestir, no que você canta e no que você constrói, entendeu? Em termos, vamos dizer, justamente desse acúmulo de ensinamentos, que coisa que eu acho que o Ariano, ele tinha uma consciência muito clara disso e ele conseguia passar e transmitir isso de uma forma muito intensa e muito viva, inclusive nas obras dele, A Compadecida, era uma descoberta de um universo que a gente, eu me lembro quando A Compadecida chegou aqui, foi um acontecimento nacional, entendeu? Uma dramaturgia completamente diferente, mas que estava na raiz da gente, entendeu? dessa forma brasileira de ser, embora não tivesse, fossem de regiões tão diferentes como São Paulo e Pernambuco. Então, durante o processo todo do Ministério da Cultura, infelizmente, o que a gente tinha ali no Ministério da Cultura era, principalmente, a lei, os recursos eram muito parcos, talvez mais parcos do que agora, mesmo dentro dessa, vamos dizer, exiguidade que nós temos de recursos, em termos de recursos diretos, não chegava a 300 milhões e a lei Mendoza, a lei Rouanet, ela não chegava a 500 milhões, entendeu? A gente chegou a ter, durante o governo Lula, mobilizar recursos em torno de 5 bilhões, entendeu? Mas, mesmo assim, ele não chegava. Eu me lembro que, quando eu fui presidente da Funarte, nós ampliamos os recursos de 40 milhões no Obrega Praça para 120 milhões. Foi como uma gota d'água, porque a demanda que nós construímos... Só uma coisa, esse ano, a Funarte tem 4 milhões. Eu não gosto de falar nisso porque é muito dolorido demais. Porque nem na época que tinha só a lei Rouanet, na época do Fernando Rio, tinha 4 milhões. E hoje o universo é muito mais amplo, muito mais extenso, entendeu? Porque as demandas são muito maiores. Então, você vê um Ministério da Cultura sem ministro há três meses e ninguém fala nada. O presidente Dancini foi, acabou o seu prazo, ninguém fala nada. Agora, na China, o Brasil se apresentou, os cineastas estavam solitários lá, queriam vender os filmes, não tinha representante do Ministério, nem representante do Dancini para poder fazer a venda dos filmes. Entendeu? Ou seja, eu estive participando algum dia, eu participei de um seminário lá na Câmara dos Deputados, isso logo no início do governo Temer, e já se previa isso. Mas o Ministério da Cultura, o Caleiro, em primeiro lugar, ele tirou todos os cargos de confiança. Eu fui cargo de confiança, o Américo era cargo de confiança. Eu nunca cheguei a receber 10 mil reais limpos. Isso que eu fui ministro algumas vezes. Entendeu? Ou seja, eu paguei durante praticamente 12 anos para trabalhar no Ministério da Cultura. Entendeu? Mas com muito prazer. Eu fui secretário da Identidade e da Diversidade, eu fui presidente da Funarte, eu fui, eu ajudei no processo da implementação do primeiro Plano Nacional de Cultura, que foi o último ato do governo Lula, para que a cultura tivesse um planejamento. O Edu está sabendo disso, porque ele participou muito proximamente da gente, da construção, da reformulação do próprio Ministério, de tudo isso. E tudo isso, na verdade, para que a gente conseguisse ter a presidenta Dilma como ministra, através do fundo soberano da Petrobras, e nós íamos ter 10% para a cultura, que significaria recursos em torno de trilhões. Entendeu? Para a cultura e para a educação. Entendeu? Tudo isso foi absolutamente jogado da maneira pior possível, porque a gente chegou a antever isso. Entendeu? Então, mas eu acredito que eu estive conversando com o Zé Dirceu, o Zé Dirceu falou assim, nada disso está perdido, Humberto, essa memória está presente, as pessoas não irão esquecer isso, nós estamos passando um momento de crise, mas a crise maior não é nossa, é deles. Entendeu? E eu fico impressionado porque é uma... E quem me ajudou, inclusive, porque o Lula, quando o Gil falou e o Juca falaram que eu estava me sentindo desconfortável, aí ele falou assim, olha, então, enquanto o Humberto estiver desconfortável, eu não vou aprovar essa reestruturação do Ministério, vamos deixar o Humberto se acomodar, e aí ele passou para o Zé Dirceu e quem defendeu diretamente com o Juca a Secretaria da Diversidade foi o gabinete do Zé Dirceu. Entendeu? Porque eu cheguei lá e falei assim, ele falou assim, como é que é essa sua secretaria? Eu falei, não é minha secretaria. Essa secretaria é o desejo de um coletivo de cultura que foi, vamos dizer, que absorveu a demanda de um conjunto de artistas, de gente de cultura no Brasil todo que demandavam isso. Entendeu? E foi lindo, porque as pessoas falavam como é que vai ser a Secretaria da Diversidade Cultural? Como é que vai ser? O que vai ser? Eu falei, eu não sei como é que vai ser. Eu só sei que ela vai ser e quem vai propor são eles. Quando nós chamamos as lideranças indígenas, eu me lembro que nós estávamos em Pernambuco e eu não tinha uma noção clara da miscigenação que havia já por parte das etnias com os negros. Aí nós chegamos lá, eu e um assistente meu, e eram assim, povos indígenas olhando para o futuro. O João... Como é que era o... O Museu Nacional? Não, 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 o nosso antropólogo. O que... O Museu Nacional. O Museu Nacional. João Batista. João Batista. Não, não é João Batista. Bom, em suma, era uma pessoa e eu tinha organizado um seminário chamado Póvo... Patrocinado pela Fundação Joaquim Nabuco, chamava-se Povos Indígenas Olhando para o Futuro. Então, nós chegamos, eu falei, puxa, vou entrar em contato com os povos indígenas. Sentamos e aí começam a chegar uns negões. E aí, eu falava com ele, e eu disse, que os índios, que Deus me... Eram eles. Os índios eram eles. Entendeu? Porque já tinha... Justamente nessa franja do litoral, as comunidades indígenas se miscigenaram com a cultura africana. Entendeu? Então, vamos dizer, a fisionomia deles era do negro muito mais do que do índio. Entendeu? Então, isso foram descobertas que a gente foi fazendo. E aí, nós, a partir daquilo que eles depararam, a gente falou assim, nós estamos cansados de sermos objetos de estudos de antropólogos. Entendeu? Nós não queremos mais ser, vamos dizer, que se façam políticas para os indígenas sem que nós participemos, mas que nós tenhamos autonomia para dizer o que é a cultura indígena. Eu me lembro que diziam assim, ah, mas as danças indígenas são muito pobres. o acervo musical dos índios é de uma pobreza. Entendeu? Não existe exatamente uma música indígena. Entendeu? Então, havia toda uma desconsideração. Aqui em São Paulo, eu cheguei a falar, eu estou trabalhando com as culturas indígenas. Mas existe índio? Entendeu? Perguntaram, mas tem índio ainda no Brasil? Coisas desse tipo assim de pessoas que frequentam culturalmente o ambiente do SESC, por exemplo. Entendeu? Então, na verdade, nós fomos atropelados nesse processo porque, eu tenho que ser bem realista, já dentro do governo Dilma, nós tivemos uma dificuldade muito grande de relacionamento com a parte institucional do governo para fazer compreender a importância do projeto que nós tínhamos construído. Entendeu? Já não foi fácil a relação ali. Entendeu? Até por vários motivos, mas o principal motivo é de que a cultura, como sempre, ela fica como um adereço, quando, na verdade, ela é o centro. A convenção da diversidade cultural do qual nós somos signatários diz que a cultura é o centro, é o processo de construção da sociedade democrática e onde se estrutura o Estado democrático e a cidadania cultural é a forma de você construir justamente a responsabilidade social e, principalmente, construir uma política que respeite a alteridade, que tenha essa conformação democrática de saber das diferenças e de não só de se conscientizar dessa riqueza que o Nóbrega expressou aqui tão claramente de uma forma muito emocional até pela... porque isso está dentro do processo de criação dele. Entendeu? E foi isso que nós o tempo inteiro procuramos fazer. Infelizmente, já no final do governo, a Marta foi ministra e a Marta tinha... Ela teve contribuições importantes na movimentação, na mobilização que ela fazia dentro do Congresso no sentido de aprovar projetos nossos que estavam... O Sistema Nacional de Cultura, mas tem um outro que é importante que eu não me lembro. O Vale Cultura. Mas a Marta, como sempre pela própria personalidade dela, que eu acho que se revela cada vez mais, ela sempre tinha uma coisa muito individual, uma forma muito... Uma maneira muito própria de ela ser. E o coletivo do Ministério se esfacelou ali. Entendeu? Foi muito difícil o relacionamento ali. Mas, mesmo assim, nós tínhamos um plano nacional de cultura. eu fui comissário da maior exposição que o Brasil... Você teve nessa exposição de Bruxelas, da Bélgica? Porque nós entregamos isso para curadorias. Então, eu não conseguia abranger tudo porque era um universo muito extenso. Fiquei dois anos nessa construção. Mas, pela primeira vez, toda essa amplitude, vamos dizer, da cultura brasileira teve presente ali. com a presença dos reis da Bélgica. Nós conseguimos fazer com que algumas etnias se apresentassem no Teatro Nacional da Bélgica, que era uma coisa um pouco complicada de ver um palco de um teatro oficial, de repente, os rituais indígenas ali. Porque, na verdade, a exposição de arte plumária tinha tudo. Olha, era uma exposição absolutamente abrangente. Durante quatro meses, dois milhões de pessoas assistiram. Para vocês terem uma ideia, os jornais... O Estado de São Paulo se negou a mandar uma pessoa lá. A Globo fez uma entrevista comigo com a Ana de Holanda e ela nos créditos colocou a Ana de Holanda, cantora Sérgio Mamberti, ator. Não falaram que nós éramos comissão-geral nem que ela era ministra da cultura. Entendeu? Coisas desse tipo que nós tivemos que enfrentar. Mas, de qualquer maneira, nós não estamos aqui para churumelas. Entendeu? Eu acho que nós temos aqui esse livro que, de certa maneira, conta alguma coisa. Nós estamos em um espaço, não quero falar de resistência, mas em um espaço, vamos dizer, construído a partir de um desejo e de uma vocação e de um trabalho realizado. Entendeu? Eu fiquei tão contente de ver o teu espaço aqui porque eu sei o que significa essa luta. Não foi por sorte, é por mérito. Sem meritocracia nenhuma. Não gosto dessa palavra. meritocracia. Mas isso é resultado de um trabalho, de uma luta. Entendeu? E é uma luta que, de uma certa maneira, você não está sozinho nessa luta. Entendeu? E é isso que nos traz aqui hoje. Então, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de ufanismo e nem fazer uma glorificação de um governo porque, na verdade, esse projeto não é nosso e nem desse governo só. Esse projeto é dos artistas e do povo da cultura do Brasil. Muito bem. Gente, a nossa horária aqui, a gente tem até as 10, a gente tem 20 minutos. Eu não sei se vocês querem perguntar, falar. já temos o Edu. Obrigado, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já levantei a mão porque eu estou há muitos anos, na verdade, querendo ter a oportunidade de conversar. Porque toda vez que encontro alguém que participou do Ministério da Cultura nessa gestão, acompanhei durante seis anos o processo da gestão do Gil, eu sempre falo que a gente precisa ter um momento de lembrar o que foi porque parece que era uma ilha no tempo. Sabe quando a gente dá aquela experiência que só quem viveu sabe como foi? Então, aquele ministério que eu trabalhava como consultor, Eduardo, meu nome, eu trabalhava como consultor em planejamento, participação em vários ministérios, mas não existia nenhum como o Ministério da Cultura. E, quando o Américo convidou para esse evento, imediatamente parabenizei, agradeci. Parece um pedacinho desse sonho sendo realizado, porque essa memória do que foi o Ministério da Cultura é um patrimônio do país. O que se construiu do ponto de vista de política cultural, mas também do ponto de vista de gestão pública e também do ponto de vista de construção coletiva. Acho que foi muito pertinente o que vocês trouxeram. O Américo trouxe bastante sobre essa gestão coletiva. Acho que isso foi uma marca mesmo, a diversidade vivendo na prática e a todo o esforço de integração das áreas que houve no Ministério o resgate, a recuperação. Uma coisa que me marca muito, estou até escrevendo um livro, estou mencionando essa parte no livro, que é como os gestores de carreira do Ministério da Cultura se mudavam para Brasília para poder participar. Pessoas que ficavam há décadas amíngua lá em algum canto de algum departamento e, de repente, eles tinham a chance de realizar o que eles há anos sonhavam. São servidores de carreira que vivem a causa e imaginam que hoje devem estar novamente escanteados em algum lugar. Pessoas da Bahia, do Acre, do Sul. Então, me marcava muito ver a capacidade e a liderança do Gil, a capacidade de ouvir todo mundo e achar solução, mediar internamente as divergências. era muito forte aquela simbologia e como aquilo aglutinava a sociedade e não tinha barreira. Parecia que não haviam barreiras. Tinha umas disputas e as divergências internas, mas barreiras não haviam entre os departamentos, entre as secretarias e com a sociedade. Os departamentos eram fortes, mas tudo convergia. Convergia, porque tinha essa liderança simbólica e gerencial também do Gil, combinado com o Juca. Acho que toda essa gestão, a experiência da gestão do ponto de vista da governabilidade e da governança do Ministério, acho que... Não sei até que ponto tem desses componentes aqui, mas acho que tem um outro componente também que era a visão estratégica que o Ministério sustentava, que eram as três dimensões da cultura, simbólica, econômica e antropológica. cidadã e econômica. Ele falava que o cidadão também era antropológica, às vezes ele falava... Da convenção. Então, essa era uma visão civilizatória que era sustentada ali. Acho que isso é muito importante e aí eu queria compartilhar com vocês um pouco de uma angústia que eu sinto há muitos anos, tenho sentido há alguns anos nesse processo todo que a gente está vivendo, nessa crise. Acho que a cultura... E é isso que eu queria trazer essa reflexão para a gente. Isso, para mim, está muito vivo e muito forte. Que é... Eu participei da escrita do Plano Nacional de Cultura também, e ali um componente forte foi justamente o papel que a cultura tem em uma nova economia e material, em uma economia sustentável, etc. mas acho que quando a gente tem toda essa crise política que a gente está vivendo, econômica e toda, a cultura volta para um lugar de resistência. Ela simbolizou uma resistência, a ocupação da funarte. E foi muito bom que você colocou isso aqui. Aqui é um lugar de... Você não quer falar de resistência. É porque acho que a cultura não é resistência, ela é lugar de fronteira. e na fronteira é, ao mesmo tempo, resistência, mas também é abrir caminhos. E acho que é isso que a gente está precisando resgatar, esse outro lado. A cultura está fazendo resistência quando necessário. Só que a cultura, o campo cultural, não está simbolizando o futuro hoje. A gente não está assumindo um lugar de mostrar para o país o que é possível, de um outro paradigma, de outra economia, de outra sociedade. como foi o caso dos líderes da cultura que ajudaram a fundar o PT. Eram visionários. A gente está precisando de visão, inspiração e rumo. E como a gente articula, como a gente aproveita desse nosso legado para agenciar a cultura novamente como um campo de efetiva construção de imaginário de futuro. Acho que esse é um ponto... Desculpe a minha fala tão longa, são uns dois, três anos que eu estava querendo ter a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Muito obrigado. Bacana. Eu estava vendo aqui o cais do Valongo. Você conseguiu a condição de patrimônio material da Unesco. Ele estava atormijado completamente. as pedras até hoje não foram colocadas no lugar. Entendeu? E hoje... Eu vi uma postagem dizendo que talvez ele seja o monumento histórico mais importante do Brasil, porque aqui, esse cais do Valongo foi o porto, onde chegaram, de 1811 a 1843, um milhão de negros escravizados. um milhão. Ou seja, é uma coisa de uma... É uma tragédia. Então, ali do lado tem o Cemitério dos Pretos Novos, que uma grande parte morria na travessia. E se descobriu agora que não eram só homens e jovens que vinham, mas tinham mulheres e crianças também. E agora, no Cemitério dos Pretos Novos, foram retiradas as verbas, eles estão... O patrimônio que foi descoberto já, vamos dizer, que foi coletado aqui pelos arqueólogos aqui mais recentemente, estão sob ameaça, inclusive, de se perder. Entendeu? Porque, ao mesmo tempo que é patrimônio imaterial, de repente, está... É uma referência para toda a América, uma referência mundial e o marco de uma mancha na civilização humana de um tamanho descomunal e que está presente até hoje. Entendeu? E ali, agora, de repente, o Cais do Valongo, eles pediram até para que se colocasse a água de novo no lugar, porque tem a água embaixo. E tudo. Então, você veja que a gente tem uma missão muito grande no sentido de fazer com que o Ministério da Cultura possa ter de novo essa consideração. Mais alguém quer perguntar? Tranquilos? Bom, gente, antes, para encerrar, eu queria agradecer aqui, primeiro, a Fundação Pessoa Abramo que conseguiu reunir todo mundo. esse livro, ele é gratuito e a gente pode baixar ele em PDF e a gente vai fazer mais algumas discussões agora. A próxima vai ser no Festival de Inverno de Garanhuns, no domingo 23, o Maberte vai, o Peixe vai, é um dos autores. E aí tem o... a gente vai ter... teve em Porto Alegre, então a gente está no Brasil mostrando, e a ideia é que vocês possam aproveitar, e eu sempre digo que é um bom material para pesquisador, porque essa história, ela está sendo... tem várias histórias aqui interessantes. E agradecer muito, de todo o coração, aqui ao Instituto Brincante, ao Silas Redondo, que foi o interlocutor, o nosso produtor aqui, que a gente ficou conversando por WhatsApp, para cima e para baixo, e, claro, ao Nóbrega, que é o nosso... nosso grande amigo e também está aqui com esse espaço maravilhoso e que a gente possa vir muitas terreiradas aqui, muitas brincadeiras, porque talvez isso seja a melhor coisa do mundo. Então, gente, muito boa noite, obrigado e até a próxima. Aplausos Aplausos Aplausos